Minha gente de João Alfredo, amanhã de hoje, João Alfredo recebe com muita alegria aqueles que mudaram a vida de uma região sofrida e carente, que é a região do sertão pernambucano. E que eu tenho plena convicção que a partir de 2023, esse time haverá de promover o mesmo desenvolvimento em todas as regiões do estado de Pernambuco, porque Miguel vai ser governador. Miguel Coelho, guarda esse nome, é um jovem de 30 anos de idade. Ele está com muita vontade, com muita coragem, com muita determinação. E ele se apresenta como um grande gestor, como um grande prefeito que está fazendo um trabalho de transformar a petrolina numa das melhores cidades do Brasil. Hoje, o prefeito de Petrolina vem aqui para ouvir os nossos empresários, para visitar algumas fábricas de imóveis, de confecção, para visitar os toyoteiros, os comerciantes, para sentir de perto o que falta para avancar o nosso desenvolvimento. Esquecido por muitos governos. E Zé, é motivo de alegria, mais uma vez, para mim, estar aqui ao seu lado, entregando ação para essa cidade. A gente, em pouco tempo, graças a Deus, tem conseguido trazer já uma quantidade significativa de recursos. E a gente está só começando. O governante, seja ele prefeito, seja ele governador, ele não é eleito para as pessoas, nem para ficar dentro de gabinete e muito menos para ficar dando desculpa. Pernambuco não quer mais desculpa e Pernambuco não quer mais ficar parado. É chegada a hora de Pernambuco voltar a ter um governador que bata na mesa e que resolva os problemas para poder transformar a vida do povo. Se vocês estão gostando dessa parceria que está embalando os novos sonhos do povo de João Alfredo, com o deputado federal que é Fernando Filho, com o senador que é Fernando Pizerra, imagine quando você tiver um governador amigo para a gente poder transformar João Alfredo e João. Eu estou aqui para ajudar a construir a mudança. Eu preciso trabalhar, eu preciso de apoio. E esse apoio eu estou tendo desse grupo. E vou precisar muito mais. Eu quero apenas a confiança dos meus amigos.